Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarot para o nosso Tarot com Astrologia. E hoje eu vou fazer para vocês os dias 14 e 15 de março de 2024, porque hoje quarta-feira, estou gravando esse vídeo quarta-feira, hoje eu vou fazer uma cirurgia para a extração de três dentes, então eu devo ficar aí pelo menos uns dois dias sem conseguir conversar direito, né? Espero que seja bem rápido a minha recuperação, então por isso eu estou gravando dois dias juntos para vocês e na sexta-feira eu volto aí para gravar as energias do final de semana, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar para mim o seu like, é importante você ativar o sininho porque aí o YouTube te notifica sempre que eu postar um vídeo. Se você gostar e curtir essa mensagem aí para você, deixa para mim o seu like. Para você que já é inscrito aqui, muita gratidão pela sua presença, não esquece também de deixar para mim o seu like, isso tudo ajuda no engajamento do canal, tá bom? Bora lá então meus amores, temos nesta quinta e sexta-feira, o que temos aqui? Na quinta-feira, dia 14 de março, nós temos a lua nova que continua ainda no sino de touro, maravilhoso! E temos quatro aspectos importantes aqui para nós. Então olha só, na quinta-feira, a partir das cinco horas da manhã e vai até as nove, nós temos a lua que faz uma conjunção com o urano. Esse aspecto ele pede para que a gente comece o dia desapegando de tudo aquilo que não nos serve mais. Sejam objetos, pessoas, lugares, sentimentos. Se quiser, faça mudanças na sua casa, mesmo que pequenas. Gente, é incrível. Hoje eu acordei e mudei meu quarto, vocês acreditam? Já fiz uma mudança ali no meu quarto. E traz uma movimentação, é interessante a gente sempre movimentar a energia, né? No trabalho, é interessante você se atualizar. Alguém diferente pode contribuir na sua vida nesse momento, trazendo um insight criativo. Receba, tá? Depois, a partir das onze às quinze até às quinze, a lua faz uma quadratura com Marte. Organize-se e faça o que precisa ser feito primeiro, para que você não corra o risco de algumas atividades não saírem do jeito que você deseja, tá? É o momento que o trabalho individual é mais produtivo do que o trabalho em equipe. Aí, a partir das treze horas até às dezessete, a lua faz um sexo com o sol. Para os tímidos e inseguros, aproveite o momento para mostrar mais autonomia e expressar uma habilidade reprimida. Aqui, as pessoas que são mais inseguras, retraídas, tímidas, né? A lua em sexto com o sol, você sente aí uma abertura muito grande, uma confiança, uma iluminação diferente, uma energia diferente em você. Esse aspecto também traz ideias, projetos e até mesmo relacionamentos que podem revelar o seu potencial de se desenvolver de uma forma muito positiva. E o último aspecto do dia, a partir das dezoito e vai até às duas e trinta da madrugada, longo, né? A lua faz um sexo conetuno. Então, olha só, é um momento oportuno para quem quer divulgar ou lançar espetáculos, shows, cursos, congressos, negócios, palestras, tá? Porque isso estimula muito aí as pessoas, as pessoas estão aqui muito abertas a receber coisas que as estimulem, que tragam principalmente aprendizados, né? Nos relacionamentos, ó, aproveita, existe um clima de magia no ar e pode trazer aí uma contribuição para aproximar você e a pessoa que você já se relaciona ou novas pessoas também, hein? Aqui tem sinal verde aí para encontros, conversas, conhecer pessoas que pode virar um amorzinho, tá? Então, vai em frente. Quinta-feira é um dia regido por Júpiter, a cor da quinta-feira, verde escuro, amarelo, magenta, verde, amarelo, magenta, azul escuro e o dourado, tá? E Júpiter expande. Aí na sexta-feira, dia 15, uau, temos também muita movimentação nos céus. Sexta-feira, dia 15 de março, sexta-feira é um dia regido pela Vênus maravilhosa, né? Então, exatamente meia-noite, 15 minutos, a gente já acorda na sexta-feira com essa energia de quinta para sexta, né? A lua nova entra no signo de gêmeos, olha isso, geminianos, que coisa linda. Então, a necessidade de informação aumenta, é o momento de ler, aprender, comunicar, falar, ser ouvido e ouvir. Além disso, esse aspecto também, né? Quando a lua tá em gêmeos, é mega maravilhoso participarmos de congressos, palestras, cursos, investir aí no seu conhecimento, aprendizado, é um momento maravilhoso para vender coisas, fazer negócios, vender ideias, produtos, projetos, objetos. E o tema é converse, troque, informações, aprenda. Então, tem toda aquela movimentação mercuriana maravilhosa, né? Mercúrio é o regente de gêmeos. Aí, meus amores, temos quatro aspectos lunares também para a sexta-feira. De madrugada, de quinta para sexta, a partir da 1h até as 5h da manhã, a lua faz um trigo no complutão. Olha só, aqui existe a facilidade de recuperar seguidores, clientes do seu produto ou serviço. E se você tem um projeto ou trabalho guardado que não vinha se dedicando, retome, pois existem grandes chances de recuperação. É um momento de predisposição para realizar mudanças radicais. Na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio, no seu relacionamento, tá? Então, tudo que estiver aí pedindo mudanças radicais é o momento. Depois, a partir das 6h até as 10h da manhã da sexta-feira, a lua faz uma quadratura com vênus. Cuidado, porque esse aspecto traz aqui aquela sensação de inércia, tá? Existe aqui a possibilidade de termos contrariedades com pessoas ou, de alguma forma, aí situações que interfiram no nosso trabalho ou na nossa produtividade. Cuidado também, nessa sexta-feira de manhã, com gastos desnecessários, com coisas que sejam supérfluas a fim de suprir alguma carência. Então, toma muito cuidado, tá? No final do dia, na sexta-feira, a partir das 17h até as 21h, aproveite para fazer lançamento de livros ou exposições. A lua aqui faz um seixo com mercúrio. Se você precisa divulgar alguma notícia, nota de esclarecimento por algo que foi divulgado de modo equivocado, é um bom período também. Para quem está buscando recolocação, é o momento de você enviar aí os seus currículos para aquelas empresas que vocês desejam. Aproveita, gente, aproveita esse aspecto, ó. Sexta-feira, das 17h às 21h, tá? Depois, a partir das 19h até as 23h, a lua faz uma quadratura com o Saturno. Não se deixe levar pelo clima pesado desse momento. Cuidado com insegurança, frustrações emocionais, né? Esse aspecto traz aí a possibilidade de talvez você não encontrar o acolhimento vindo das pessoas com as quais você normalmente conta. Evite julgamentos, isso pode te afastar de pessoas importantes e pessoas queridas. Então, cuidado aí, né, com os julgamentos, pré-julgamentos com as pessoas, tá? Porque isso pode, né, afastar de você pessoas que te ajudariam e pessoas que são importantes. Então, vambora segurar a onda para não ter problema, certo, meus amores? Essas são aí as movimentações dos astros. E vamos com os nossos oráculos. Vamos aqui pedir uma energia para as próximas 48h, quarta e quinta-feira, dia 14 e 15 de março de 2024. Querida e amada espiritualidade, quais são as energias, conselhos e orientações para todos os signos, sol, lua e ascendente? Então, bora lá, Aries, energia, temos o 2 de espadas. E caiu aqui também a energia do julgamento, a carta do julgamento. Então, meus amores, arianos, uma mensagem muito séria aqui para vocês, tá? É o momento que você vai receber um grande chamado. E esse chamado, ele pode, inclusive, ser algo que vem para a sua vida nesse momento da espiritualidade. Pode ser uma oportunidade que você deixou passar na sua vida, pode ser uma oportunidade que você perdeu. Pode ser algo que você fez vista grossa, né? Alguma coisa que você teve medo de olhar, teve medo de encarar, algo que você fugiu, até por achar de repente que você não era capaz, tá? Então, o arcano maior, o julgamento, ele vem aqui falando para você que é o momento de você enxergar uma realidade. Enxergar uma verdade, que é algo super importante que vem para a sua vida nesse momento. Cuidado, cuidado, cuidado com caraminholas na sua mente. Cuidado com fofocas, cuidado com conversas desnecessárias que te afastam daquilo que é o seu verdadeiro propósito. O julgamento, ele fala de algo que você perdeu, mas que nesse momento, ele vem novamente para a sua vida como uma chance e uma oportunidade de você resgatar ou recuperar. Então, aqui é você não perder as oportunidades que a vida traz para você novamente. Entre em harmonia, ok? O julgamento, ele pede para que você se harmonize, tá? E ouça o chamado que a espiritualidade traz para você. É tipo assim, desperta. Desperta você que está dormindo. É o momento de despertar aí para o signo de Ares, ok? Bora para touro. Touro, sol, lua e ascendente. Pau, conselho, mensagens e orientações para o signo de touro. Touro, temos aqui o pagem de paus e ele veio ao reverso. Então, touro, eu sinto que para você, nesse momento, não é o momento de você iniciar nada novo, tá? Eu acho que é o momento em que você deve se dedicar àquilo que você já está fazendo. Aquilo que você iniciou, aquilo que você vinha trabalhando. Então, para você, quinta e sexta-feira, não é o momento de você ir atrás de coisas novas, começar coisas novas, ter novos movimentos na sua vida. E eu sinto, né, muito pelo contrário, que aqui pede para que você se dedique àquilo que já está em construção e já está em andamento na sua vida, tá? A verdade ou uma resposta, um conhecimento, ele já está dentro de você. Então, para você, touro, busque dentro. Não é hora de você buscar fora o que já está dentro de você. E dedique-se aí, né, àquilo que já está em andamento na sua vida. Certo, meus amores? Beijo. Vamos para gêmeos. Gêmeos, sol, lua e ascendente. Energia para, meus amores, geminianos. É nozes, né? Vamos aí. Ai, gêmeos, tinha que ser, né? Tinha que ser. Meu Deus. Caiu uma renca de carta aqui, gêmeos. Muitas cartas. Vou embaralhar. Ó. Rei de paus pulou aqui da minha mão. Então, o rei de paus, ele pede aí muita força. E, tipo, olha só, está vendo como aqui, né? Ele está dominado pelo fogo. Isso fala da intensidade. O rei de paus aqui, ele está carregando um instrumento, um som. E ele está fazendo barulho. Então, eu acredito que é um momento, gêmeos, para você fazer barulho, fazer a movimentação, né? Não é um momento para você ficar calado. É um momento mesmo para você fazer esse movimento, fazer acontecer. Ir na força, tá? Porque aqui, o fogo, ele pega, né? Bem aqui no coração, no chacra cardíaco, no plexo solar. Então, é um momento de empoderamento. É um momento de força. É um momento onde você deve se deixar dominar pela intensidade, pela paixão. E fazer acontecer aquilo que você acredita. Fazer acontecer os movimentos que você acredita. Porque o rei de paus, ele traz aqui, o sucesso, ele traz a conquista, né? De uma forma muito grande, tá? Então, realmente aí, gêmeos, ó, se mova, tá? Se mova com a compaixão, com amor, com intensidade, em direção àquilo que você acredita. Seja trabalho, seja, sabe, vai falar, fale a sua verdade, né? Faça barulho, movimente, deixa fluir as coisas aí do seu coração. Porque são dias muito poderosos e muito intensos. Exatamente para você mostrar, né? O seu poder e a sua capacidade de ação. Hum, aqui também pode ser uma paixão, hein? Pode ser aí um renascimento muito forte de energias no seu relacionamento. Ou pode ser até aí uma paixão que acontece e vem mesmo aí para incendiar o coração e a vida dos geminianos, hein? Hum, que coisa! É isso, bora lá. Bora para meus amores cancerianos. Sol, lua e ascendente. Câncer. Sete de ouros. Então, meus amores, aqui o set de ouros fala para vocês de uma linda colheita, né? Olha que coisa linda. Eu vejo aqui vocês num momento de grande crescimento, tá? De grande expansão. E eu vejo que chega para vocês aí algo muito especial. Existem várias colheitas que vêm para vocês. Mas existe algo que é muito especial, algo que será entregue para vocês, que realmente vai fazer a diferença aí na sua vida e no seu momento, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um instrumento de limpeza, é como se fosse um rastelo, né? Acho que é assim que chama. Existem coisas, câncer, existem bênçãos, existem presentes que você não está olhando, tá? Você não está valorizando, você não está pegando aquilo que é seu. E se isso fica... Você não está colhendo. Isso fala que você não está dando a devida atenção para áreas da sua vida, tá? Que são importantes e você está perdendo coisas que são suas. Então, aqui fala o seguinte. Talvez você esteja olhando tanto para os frutos que ainda não estão maduros. E você aí na ansiedade querendo acelerar o processo de algo. Que você está perdendo os frutos que já estão maduros e aquilo que já está vindo para a sua vida. Então, é o seguinte. Preste atenção no que está acontecendo, tá? Os frutos, quando eles não são colhidos, eles apodrecem. E você perde. Então, tome cuidado porque a sua ansiedade, ela pode te impedir de ter aí colheitas incríveis, tá? E é o seguinte. Cuidado também com, às vezes, a ganância, tá? Você que é algo grande, isso é lícito, isso é maravilhoso. Todos nós devemos querer e desejar coisas grandiosas, enormes para a nossa vida. Mas valorize também o hoje. Valorize também as pequenas bênçãos, os pequenos presentes, os pequenos acontecimentos que a vida está te dando e você não está valorizando, viu, câncer? É isso. Que mensagem, hein? Bora para leãozinho. Meu povo de leão, sol, lua e ascendente. Leão, leão, leão. Sol, lua e ascendente. Uau! Uau, uau. Temos aqui o arcano maior, o imperador. Maravilhoso imperador. Então, leão, para vocês aí, dias de grande empoderamento. Olha só. Aquilo que está no seu mental, eu vejo o momento de você conquistar tudo aquilo que está na sua mente. Ou seja, tudo aquilo que você conseguir visualizar, você conseguirá cocriar, manifestar e conquistar. Eu me lembrei de quando uma passagem bíblica, né, que fala que Deus pegou o Abraão, Deus levou o Abraão e falou, olha, Abraão, olha essa terra. Aonde os seus olhos conseguirem enxergar, o que os seus olhos conseguirem visualizar, enxergar, é seu. Você consegue cocriar. Então, eu vejo que existem muitas, muitas visões, muitos sonhos, muitas cocriações aqui na mente dos leoninos, né? Muitas coisas na mente das minhas purpurinas. E o imperador, ele vem com essa energia, com essa força de, sim, você é capaz de conquistar coisas enormes, grandes. Então, leão, tudo que existe no seu mental, todos os sonhos, visões, cocriações, é o momento de você começar a cocriar, ou seja, vai manifestar. Existe um trabalho a ser feito para que tudo isso se manifeste. Mas eu sinto que esse imperador, ele vem te dando a força, a coragem, a ousadia, e falando que sim, você pode conseguir. Você vai conseguir. Acredite. Não abra mão. Não abra mão. Porque é seu, ó. Está aqui na sua mente. É seu. Crescimento aí para meu povo de leão, tá? Beijinho. Bora para meus virginianos. Signo de virgem, sol, lua e ascendente. Virgem. Temos aqui o pagem de copas que veio ao reverso, virgem. Então, eu sinto, virgem, que é um momento aqui muito importante para vocês se voltarem para dentro, tá? É um momento de muito, onde você precisa desacelerar, olhar para as tuas emoções, cuidar muito das tuas emoções. Eu vejo que para vocês é um processo de grande amadurecimento emocional. Algo aqui em relação ao amor pode não acontecer da forma como você desejava. Principalmente se foi algo novo. Então, de repente, recentemente você encontrou, você está conversando com uma pessoa nova, ou você encontrou, começou algo aí, né? Com alguém novo na sua vida. Então, nesse momento, ou você sente uma necessidade de ficar sozinho, ou você descobre que não era exatamente aquilo que você queria, ou pode ser o reverso também. Aquela pessoa se cala, se afasta, não te responde, tá? Então, assim, é um momento de recolhimento. Não é um momento que vai favorecer novos amores, novos contatos, novas pessoas, e muito menos encontros de nível amoroso, afetivo em geral. Se você já tem um relacionamento, você pode sentir que você ou a outra pessoa está mais recolhido, mas isso é um momento, tá? Não leve aí, tipo, ai, essa pessoa está fria comigo, ou essa pessoa não quer nada comigo. Não. Quinta e sexta, eu sinto que vem para a Virgem esse recolhimento. Então, é o momento de você cuidar das suas emoções, desacelerar, olhar muito para as suas necessidades, olhar muito aí para os seus sonhos, para os seus anseios e para os seus desejos, tá? Com certeza, a partir do final, a partir do final de semana, essa energia muda, mas, na quinta e na sexta, esse é o conselho para vocês, tá bom, Virgem? Libra. Libra, Librinha. Qual a mensagem para signo de Libra, sol, lua e ascendente? Uau! Temos aqui a maravilhosa roda da fortuna. É a engrenagem da vida, Librinha. São as coisas andando, tá? A vida fluindo em todos os aspectos. Tudo que estava parado, travado, truncado na sua vida. Quinta e sexta, volta aí a movimentação, principalmente coisas relacionadas ao amor. A vida expande, existe sorte, existe fluidez, tá? Muita coisa também aí do seu destino. É como se você se encontrasse com o seu destino. É como, eu sinto, Libra, como se a vida te pegasse e te colocasse novamente no trilho certo, tá? Muitos de vocês estavam ali tchu, 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 né? No trilho certo e por algum motivo se desviaram, a vida vem, te coloca de novo aí no seu caminho da vida, no caminho do destino, né? E por isso, acelera, tem crescimento, tem expansão, tem mudanças incríveis que acontecem aí nesses dias. Muita sorte, muita fluidez para os meus Librianos nesse momento, tá? Energia maravilhosa. Inclusive, prosperidade, ok? Beijo, beijo. Vamos agora para o signo de escorpiãozinho, sol, lua e ascendente. Qual a mensagem, conselhos e orientações para o meu povo lindo de escorpião? Uau, mira isso! Temos aqui o arcano maior, o sol. Gente linda! Primeiro, primeira coisa que eu vejo aqui, ó, os pássaros, eles estão ligados a mensagens, tá? Aqui eu vejo que é algo muito espiritual, pode ser uma visão espiritual, pode ser uma revelação, um insight, algo se ilumina, alguma coisa escorpião tem aí, né, iluminado, o sol, ele ilumina, traz luz, algo que estava tampando a sua visão, alguma coisa que não estava deixando você enxergar uma verdade, uma realidade ou um caminho, se ilumina aí para você e vem então, né, essa mensagem, mensagens da espiritualidade e eu vejo aqui também você enxergando de uma forma muito clara situações que você não estava conseguindo ver e nem conseguindo enxergar. O sol, ele traz cura, o sol traz força, o sol traz empoderamento, tá? Então, é um dia de empoderamento aí para o povo de escorpião e eu vejo que esse empoderamento ele vem muito da espiritualidade, né, tipo, abrindo a sua visão, abrindo o seu chakra frontal e trabalhando também muito aqui o chakra coronário, que é a conexão com o espiritual. Escorpião, usa amarelo e se conecta com o sol, tá? Tome aí, faça uma meditação cinco minutinhos no sol durante o dia ou no nascer do sol ou no pôr do sol. Isso vai ser muito importante para vocês, ok? Beijo, beijo. Bora para sagitário, sol, lua e ascendente. Meu povo lindo de sagitário, sol, lua e ascendente. Opa, quase virou. Qual mensagem para sagitário, por favor? A rainha de paus e ela veio ao reverso. Existe algo aqui, sagitário, a rainha de paus ela é a magia, né? Rainha de paus é a bruxa do tarô. A rainha de paus ela é a personificação da força. Tanto a força física, a força material, a força espiritual, principalmente. Porque a rainha de paus ela é a bruxa do tarô. Como ela veio ao reverso, aqui fala de algo, alguém, ou uma situação que está te desempoderando. Existe algo aqui que está roubando a sua força, roubando a sua energia. Aqui fala, quando a rainha de paus vem ao reverso, aqui fala também que você não está usando a sua força, você não está usando o seu poder. Vou pedir uma clarificação. Deixa eu pedir aqui do oráculo. Clarificação para sagitário. Caiu aqui, ó. Aqui fala dos presentes. Cuidado com um presente que aí você pode ter recebido, tá? Cuidado. Cuidado com algo que está sendo ofertado, oferecido, dado para você. Cuidado. Ai, sage. Ou é algo, sage, que é... Ou é algo que está amaldiçoado, ou é algo que não está te fazendo bem, tá? Cuidado. Ou com um presente, ou com algo que está sendo ofertado, oferecido para você que está não está te fazendo bem, não. A long way home. Um longo caminho para casa. Deixa eu ler isso aqui. 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 um longo caminho para casa. Você, de alguma forma, perceba se você se afastou de casa, se você está longe de casa, se você se afastou da sua casa, se você se afastou de algo que representava para você estabilidade, segurança, proteção, se você não está cuidando direito da sua casa. Essa mensagem oráculo, ela fala o seguinte, veja esse pequeno elefante em sua jornada pelos céus. Ele mora em um balão enorme e tem o seu castelo com ele. Luzes guiam ele para o caminho enquanto ele passa lentamente pelo horizonte. Ele lançará a âncora novamente ou continuará a sua viagem. Durante a nossa peregrinação recolhemos memórias fortes o suficiente para encher um castelo e leves o suficiente para impulsionar a nossa vida. Então existe aqui uma busca de algo que você se afastou e que aqui fala que vai ser um longo caminho de volta para casa. Ai meu Deus Cuidado Sagi Volte-se muito aí para sua casa cuidado com as coisas que estão sendo te dadas te ofertadas ou mesmo um presente sei lá que alguém te deu tá Eu aconselho que você observe bastante o que você tem na sua casa o que você está levando para dentro da sua casa não se afaste cuide da sua casa não se afaste da sua família talvez talvez você se afastou também de algo que representa estabilidade segurança e que isso está roubando seu poder isso está te desempoderando te prejudicando de alguma forma você pode sentir inclusive uma fraqueza um desânimo sabe então é o momento que você precisa observar bastante fazer aí uma grande reavaliação e cuidar muito da sua espiritualidade ok é isso bora para capricórnio sol lua e ascendente meus amores de capricórnio sol lua e ascendente por favor nove de ouros mira que coisa rica olha isso capricórnio momento aí de muita beleza muita alegria muita prosperidade e fertilidade hein capri é um momento aqui em que ó aqui chega para você uma mensagem né você recebe uma mensagem uma notícia ou até mesmo uma visita uma visitação pode ser inclusive uma visitação espiritual que sobra algo aí no seu ouvido né e que vai te trazer alegria tá é eu vejo aqui um momento de muita fertilidade na sua vida de muito colorido de muita alegria e o nove de ouros ele fala assim capri se for preciso permita-se saborear a vida descansar desfrutar a vida também desfrutar dos prazeres da vida né é legal você inclusive se permitir aí sabe luxos mimos né pequenos mimos pequenos luxos dentre os quais inclui talvez uma bela conversa com alguém que você confie né então eu acredito que pra vocês fora que o nove de ouros ele fala da conexão com a riqueza e a riqueza aqui ela não precisa necessariamente ser algo material né mas tudo aquilo que tem valor pra sua vida tudo aquilo que verdadeiramente tem valor pra sua vida tá bom Capri beijinho coma maçã viu Capri principalmente na sexta-feira maçã é uma fruta de vênus e ela tem vários poderes né então coma aí maçã viu ou algo que tenha maçã ou tome um banho de maçã ou faça um chá de maçã com canela bora para meus amores do signo de aquário aquário temos aqui o arcano maior a lua que veio ao reverso aquário eu vejo que é um momento aqui onde você precisa se libertar de ilusões tá eu sinto que existe algo que não está algo que não está fluindo na sua vida por conta de enganos enganos ilusões e é como se você não estivesse ouvindo a sua intuição como deveria é como se você não estivesse se conectando com a espiritualidade da forma como deveria deixa eu clarificar isso aqui clarificação para a carta da lua para aquário lua ao reverso o que significa essa lua ao reverso para aquário ó o as de paus que veio também ao reverso aquário o as de paus é o poder o as de paus é o início eu vejo aqui também algo espiritual que pode estar aí roubando o seu poder tá e consequentemente isso está te enfraquecendo é algo espiritual tá aquário que você precisa ter bastante atenção pode ser que as coisas não estejam você sinta né ou talvez já é algo que você vem sentindo é os seus caminhos meio truncados meio travados não esteja acontecendo por conta de algo espiritual porque você não está é ouvindo a sua intuição você não está se conectando com a sua espiritualidade como deveria e aqui eu sinto que existe algo negativo espiritualmente que pode estar atuando na sua vida e isso está bloqueando e fechando os seus caminhos então para aquário também é um momento para você sair das ilusões tomar muito cuidado com enganos né enganos espirituais tá porque está fechando o seu caminho ah como é que eu vou saber que isso aqui é verdade sim você sente então você sente sua vida não está fluindo sua vida está fechada tem coisas na sua vida que não estão acontecendo é muito simples então cuida aí viu aquário e bora para peixes peixinhos meus piscianos sol lua e ascendente que que virou aqui cinco de copas um peixes cinco de copas ele fala que é o momento de você parar de ficar chorando chorando que não deu certo chorando que perdeu chorando a vaca que foi para o brejo chorando o leite que foi derramado ou seja olhando para aquilo que não está dando certo na sua vida olhando para aquilo que não está fluindo existem coisas que estão legais coisas que estão dando certo e que você não está valorizando né então você está às vezes aí parado estagnado estagnada porque você está valorizando muito né reclamando muito chorando por aquilo que não está acontecendo por aquilo que não deu certo do jeito que você queria nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós desejamos então qual é o conselho aí para peixes volte-se para as pequenas coisas volte-se para aquilo que você tem nas suas mãos não fica desejando o que ainda não está nas suas mãos ou o que você perdeu volte-se trate com amor e com carinho aquilo que você tem aquilo que é concreto cuide daquilo que está ao seu alcance cuide da sua vida cuide das coisas que estão florescendo ou que ainda vão florescer na sua vida e para de ficar olhando para trás e para de ficar lamentando essa é a mensagem para peixes deixa eu clarificar aqui também rainha de copas ao reverso não rainha de copas ao reverso você precisa peixes cuidar do seu emocional que não está legal cuidar da sua espiritualidade a rainha de copas também ela representa né nosso magnetismo a nossa mediunidade a nossa espiritualidade o amor né o emocional então a rainha de copas ao reverso ela fala que talvez o seu sentimento esteja roubando o seu empoderamento aí como uma rainha de copas né peixes tem que cuidar da sua espiritualidade da sua mediunidade da sua intuição do seu emocional principalmente tá e qual é o caminho para isso tá aqui o remédio tá aqui no cinco de copas parar de ficar olhando o que não tá dando certo às vezes você tá vibrando emanando sentimentos negativos emoções negativas e isso esteja te conectando até mesmo é com energias que não são suas tá energias que não são de luz ó aqui a gente tem um cinco de ouros né você eu vejo aqui você aprisionado em sentimentos pensamentos situações de escassez e você duvidando da espiritualidade no cinco de ouros algo material não acontece e você vai e coloca em cheque mate a espiritualidade a fé isso consequentemente abre caminhos para energias intrusas obsessores tá então se cuida peixes é sério isso aqui precisa se cuidar precisa muito se cuidar e se limpar tá é isso meus amores amo vocês beijo grande que a deus abençoe gratidão e até a próxima tchau tchau